No seu perfil mídia social, basicamente aqui você colocaria as links, a link do seu Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram. E se selecionar esse checkbox aqui, o ícone vai aparecer no seu site, que aí o seu usuário pode ir para o seu Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram. Isso aparece na parte inferior do site. Se você tiver dificuldade em saber qual é a sua link do Facebook, do Twitter, do LinkedIn, do YouTube, Instagram, pode mandar um e-mail para suporte ao oprojetoproker.com, a nossa equipe ajuda você. Tá ok? Tá ok?